Olá, muito bom dia, feliz domingão pra todos que estão aí de plantão, sentado naquele sofá, né, aguardando aí a comida da sogra, aguardando aquela comidinha gostosa da esposa, o filhão aí, aquele abraço. Pois é, gente, vimos aqui agora no Tempo da Bola Cruzeiro GB, primeiramente quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, é muito importante a inscrição de cada um no Tempo da Bola aqui Cruzeiro GB, compartilhe e leve pra mais pessoas, vocês que gostam do nosso conteúdo. Pois é, né, hoje é um dia muito especial, né, é um dia em que vamos desejar aqui o Tempo da Bola Cruzeiro GB, vida longa ao rei, ao maior de todos, Pelé, né, Pelé que completa 82 anos de idade hoje, este que atravessou fronteiras, este que fez o Brasil ser o primeiro campeão do mundo de seleções. Em 1958, graças ao seu futebol, né, a sua qualidade, a sua espetacularidade, né, peculiaridade, vamos dizer assim, que ele fez dentro do futebol, nós conseguimos alcançar em 1958 o primeiro título da seleção brasileira. Em 1962, Pelé teve uma contusão e o protagonista desta conquista foi o Mané Garrincha, né, que tá marcado eternamente pra todos os brasileiros. Em 1970, voltou o grande Pelé, né, aí, encerrando a carreira e se tornando tricampeão mundial. Pelé, tricampeão mundial em 1970. Mil duzentos e trinta e tantos gols na carreira. jogou, é, foi, jogou no Santos Futebol Clube, é, depois final de carreira em Nova Iorque, mas foi realmente um espetáculo. Pelé continua lúcido, gente, apesar de ter passado por cirurgia, é, resolvendo um problema de câncer, né, ter colocado prótese, né, nos quadris, mas tá aí, lúcido, é, então nós hoje, aqui no tempo da bola cruzeiro, jamais poderíamos deixar de homenagear o rei do futebol, né. A gente vê aí que, às vezes, os argentinos querem colocar ali Maradona, Messi, né, claro, sem esquecer que são dois gênios da bola, Maradona e Messi, mas Pelé tá muito acima, muito acima mesmo, né, de jogadores, né, como disse vários outros aí, depois vem as outras frateleiras do futebol, vem Joãozinho, vem de seu Lopes, vem Reinaldo do Atlético, vem Zico, Ronaldo Fenômeno, é, Romário, é, o próprio Diego Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, tantos que fizeram e com sua genialidade mostraram aí, e mostraram muitas, muito futebol aos torcedores especificamente, não poderíamos deixar também de esquecer de Ademir Dagui, né, de tantos craques que o futebol brasileiro produziu, o futebol mundial produziu, na escala mundial, né, Romenig, Beckenbauer e tantos outros grandes craques aí que marcaram o seu tempo, mas nunca chegando assim pertinho do rei, porque o rei será eternamente rei, é imortal, né, o Pelé, Pelé será sempre imortal como uma lenda do futebol, então todas as homenagens ao rei no dia de hoje, né, tem muitas pessoas, né, não tem nada a ver com vida particular de ninguém, que pode escolher fulano ou beltrano, que pode tomar suas atitudes, mas Pelé é realmente um símbolo, um símbolo, ele é da simbologia brasileira, ele faz parte da história do Brasil, Edson Arantes, do nascimento Pelé, nascido em Três Corações, Minas Gerais, né, e espontaneamente morou em Bauru, e de Bauru, iniciando a sua carreira ali, indo para Santos e fazendo o que fez pelo Santos, pelo futebol, né, bicampeão mundial pelo Santos, né, nas costas de Pelé com aquele timaço, quantas vezes campeão paulista, campeão brasileiro, né, então foram vários títulos, e para chegar a ser igual Pelé era difícil, gente, porque com 17 anos, você chegar a ser artilheiro de uma Copa do Mundo e ser protagonista, né, não é para qualquer um, chegar artilheiro, ser o protagonista do time, com apenas 16 para 17 anos ali na Suécia, né, quando o Brasil se tornou campeão, de 1958, então não é mesmo para qualquer um, é isso aí que eu queria trazer hoje, agora se tratando do Cruzeiro, o Cruzeiro faz treino hoje na manhã, é, se preparando para o jogo contra a equipe do Novo Horizontino, na terça-feira, né, vamos aguardar este jogão aí do Cruzeiro, sabemos que é um jogo difícil, mas o Cruzeiro é um time muito tranquilo, e ontem, e ontem, ontem através do Campeonato Brasileiro da Série B, meu Deus do céu, o Vasco da Gama tirou uma, um peso das costas, né, ao virar em cima da equipe do Prisciúma, em um jogo memorável no São Januário, a torcida do Vasco estava engasgada e alfórica, né, para que isso pudesse acontecer, o Vasco agora, a custa de um empate aí, para chegar, para se tranquilizar, e estar na Série A do Campeonato Brasileiro, olha, imaginando bem, hein, o Cruzeiro naquele jogo contra o Operário, o Cruzeiro já estaria classificado, 62 pontos, a antecipação da classificação do Cruzeiro foi bem antes mesmo, viu, então é isso aí, gente, vida longa ao rei, Sandro Braga para o tempo da bola, Cruzeiro GB, se inscreva no canal, hein,